Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse tutorial eu vou te ensinar como usar aqui o serviço do 99 Entrega. A 99 agora criou o serviço onde você pode enviar sua encomenda, um objeto, um documento a partir do aplicativo. E nesse tutorial eu vou te ensinar a usar essa nova modalidade. Vamos entrar no aplicativo e eu passo as próximas orientações. Muito bem, nós já estamos aqui com o aplicativo da 99 aberto. É o mesmo aplicativo que você usa para fazer as corridas. O primeiro passo é você indicar para onde você quer enviar essa encomenda. Clica aqui para onde vamos. Muito bem, aqui na parte de cima está o meu endereço, o local onde eu estou. Você vai clicar aqui e você vai preencher aqui o endereço certo de onde você está. E aqui embaixo, para onde vamos, você vai preencher normalmente o destinatário da sua encomenda. Eu vou colocar aqui o endereço. E muito bem, eu já preenchi aqui onde eu estou e para onde eu quero enviar essa encomenda. E daí aparece para nós aqui, olha, 99 pop, a corrida padrão, 99 moto. E aqui, olha, 99 entrega moto. Você vai clicar nessa opção aqui. Muito bem, já mudou aqui a modalidade da entrega, 99 entrega. Aparece aqui do lado o valor dessa entrega que eu vou solicitar. E aqui embaixo está marcada a forma de pagamento. Aí você vai clicar em confirmar. Muito bem, 99 entrega moto. Insira mais informações para encontrar o motorista mais indicado para levar o seu item. E aqui você vai marcar, pessoal, o nome da pessoa que vai receber a encomenda que você vai enviar. Clica aqui, preenche e informa o nome da pessoa, ok? Aqui, olha só. Celular do destinatário. Você deve preencher aqui o contato da pessoa que vai receber. Por quê? Porque quando o entregador chegar lá, ele vai telefonar para esse número. Vai entrar em contato com esse número para falar sobre a encomenda, ok? Aqui o remetente, que no caso você vai indicar que tipo de encomenda é. Se é tipo pessoal ou corporativa, qual é o tipo do item, se é alimentação, eletrônico, vestuário, livro, documento, item pessoal ou outros. Você vai marcar aqui qual é o perfil, qual é a atribuição da sua encomenda, ok? Muito bem, vamos voltar. Olha só. E aqui, olha, você vai preencher mensagem para o motorista. Você deve preencher aqui alguma informação para o motorista. Você vai indicar, dar alguma informação para ele que vai facilitar essa entrega, tá bom? Deixa aqui essa informação. E aqui embaixo você vai marcar, li e concordo com os termos. Você vai selecionar essa opção e vai clicar aqui em confirmar. Ao clicar em confirmar, a corrida vai ser processada e vai aparecer aí a placa da moto que vai vir buscar a encomenda e que vai levar essa encomenda até o destinatário, tá bom? Deixa aqui nos comentários se deu certo para você. Muito obrigado, até a próxima e tchau.